Amargura Onde passei, minha bela mocidade Voltei chorando, com a tristeza que eu senti Vi as campinas, que eu brincava com o maninho Vi a palmeira, que o meu velho pai plantou Chorei demais, com saudade do velhinho Que Deus do céu, há muitos anos já levou E onde estão, meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros, desde que deixei meus pais Adeus, lagoa, poço verde da esperança Meu tempinho de criança, que não voltam nunca mais Descanse em paz, poeta Na querida Coromandel, nas Minas Gerais Meu pé de cedro, esfolhado já sem vida Sinal amargo, deu uma rose à esperança O monjolinho, quer ouvir suas batidas Ao embalar a minha alma de criança Mansos regais, que brotavam lá na serra Saudosa fonte, que alegrava o meu viver Adeus paisagem Adeus paisagem, céu azul da minha terra Rincão querido, ei de amar-te até morrer E onde estão, meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros, desde que deixei meus pais Adeus, lagoa, poço verde da esperança Meu tempinho de criança, que não volta nunca mais